Oi galera, tudo bem? Tô aqui esperando pra entrar num show de Brasília. Minha nave já estacionou. Oi gente, oi, oi. E tô aqui esperando pra eu atender as pessoas, já tô pronta. Vai resolver dar um oi pra vocês. Oi, 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 gente, oi, 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 oi. Minha teus show em Salvador, obrigada, obrigada. Recife também foi muito legal, muito legal. Espero que, saludo desde Chile, saludo a todos desde Chile. Espero que agora aqui em Brasília seja legal também. Quando você volta pra Recife, o chá foi ótimo. Pergunta pra galera o que é que eu faço a live. Ah, tá aí. Vocês querem que eu faça a live do show? Pô, vou perguntar isso pra eles, vão dizer que sim, né? Deixa eu ver. Vai ficar o tempo todo. Vocês querem que eu faça? Mas eu não vou fazer. Ai, Ju. Doeu muito o meu braço daquela outra vez. Desculpa, galera. Vai dar não. Ah, gostei do make, foi eu que fiz, ó. Vai ser top, como sempre. Você é 10, rainha. Vai ter churro em São Paulo este ano? Já teve duas... Duas vezes no Rio e uma vez em São Paulo. Chu, vem pra Inglaterra. Não, vou pra Nova York pra ver minha filha. Faz live do show, please, please, te amo. Viu? Tu foi da ideia, agora só vamos falar sobre isso. Faz live do show. Vem pra Natal. Faço. Chu, manda beijos pra minha filha, Ju e Lu. Aqui de Floripa. Ju e Lu, de Floripa, beijos. Linda, manda beijos pra mim. Michele, de Oliveira Killer. Michele, beijos. Vem pra Goiás. Vem pra João Pessoa. Chu, vem pra Vitória, no Espírito Santo. Manda beijos. Chu em Fortaleza, por favor. Nossa, quero tanto fazer, gente. Quero muito. Manda beijos pra minha filha, Marcela, de Vitória, Espírito Santo. Manda beijos pra mim. Faz, Ju. O quê? O quê? Faço. Vou fazer live, sim. Cara, como ele é. De contar, viu? Você sabe que eu ia ficar uma hora e meia com o braço pra cima. Chu faz um show com a Viveta. Como que eu fiz um show com a Viveta, gente? Vivete canta. Eu não canto. Saúde, amor. Chu, manda um beijo pra Pará. Beijo, galera do Pará. Rainha, viu? O show é imperdível. Manda um beijo, Flor. Queremos ver o Ju no live. Agora, viu? Eu ia fazer, eu falei que eu ia fazer, mas a Mônica Muniz falou que eu não ouviu. Ju. A Mônica falou pra não fazer, que não é legal, que pede a graça. O povo vai acreditar. O povo vai acreditar. Fala que é mentira. É mentira. Tô brincando, gente. Queremos chuchar em São Luís do Maranhão. Por favor, chupa, por favor. Manda beijos pros meus filhos. Pro meu filho Lucas. Se eu uso álcool de grau, uso pra ler. Cadê meu álcool de grau? Só pra leitura. Vai ter DVD desse show? Nope. Não vai ter, não. Show. Manda um beijo pra minha mãe, Eva, por favor. Eva, beijos. Você fica com cara de brava quando lê. Que eu fico lendo. Tá bom, então não leio mais, gente. Vou ficar com a cara só de alegre. Não vou mais ler. É que eu tenho que forçar a visão pra ler, gente. Galera, os paculês de Foz do Iguaçu. Beijos. Xuxa vem pra Aras. Ará. Peraí. Ará Sariguama. Ará, ará. Tem dois, dois? Tem dois, ará? Ará, ará Sariguama? Que cabelo branco é esse? Aonde? Que cabelo? Acho que eu tava falando do meu. Meu cabelo tá branco? Olha. Tá bem branquinho, te falei. Cara, tô grisado. Tá bem branquinho, diz isso que tá bem. Essa você falou mesmo. Eu falei pra você que tá bem branco. Fudeu que vai dar dia pra noite? Tem, né? Eu adorei. Eu também. Porque eu olhando pra você, falei que tu tá com o cabelo bem branquinho. Ótimo. Também, ó. Aqui, amor, ó. Aqui também. Isso aqui é branco, né? Louro, não. Se é branco, aqui é branco. Tem duas mechas de branco. Vai combinar com você. É. Se eu tivesse cabelo preto, assim, se eu tivesse cabelo preto, eu sei que nem aquela... Como é que ele diz? Cruella. Cruella, devia ser igual a Cruella, se eu tivesse cabelo preto. Eu ia ter só duas manchas brancas aqui. O que foi que você tá pensando? Tá imaginando eu de Cruella? Eu ia ficar bem de Cruella. Né? Manda beijo. Pra Cleia, Xuxa. Beijo, Cleia. E aí ele falou, ó. É o seu, né? Essa luz tá sinistro. Tá bonito. É, ó. Tá bem branquinho. Que legal, né? É, não é a luz, não. É o meu cabelo mesmo. Não é o meu cabelo. Tá assim. Tá assim, ó. Tá bem assim. Não é a luz, né? Acha que eu fiz luzes. Farol, você não é luz. São luzes, são farol. É. Luzes de LED, né? Luzes de LED. O que você fez? Luzes de farol. Não, fiz luzes de LED. Manda beijo pra mim, João. Manda beijo pra mim, João. Quem manda? Ivana. Ivana, vai se catar, Ivana. Não sei o que. Poeta aqui, vou pedir pra tu mandar um beijo pra ela. Brincadeira. Uma pessoa fala... Eu aguento isso o dia inteiro. Centenas e centenas e centenas de pessoas falando assim. Manda beijo. É homem, mulher, GLE. É todo mundo manda pé de beijo. Mas o que que tem? As pessoas querem isso. Então, aí um, você vai reclamar. Um, meu? Tá bom. Tá, manda beijo então pra ela, vai. Poxa, até que enfim. Mandei um beijo, tá... Agora... Um beijo, cara. Depois de cinco anos, mandei um beijo. Mas você ali no lugar ali que eu vou atender junto, já tendo ali, tá tudo... Já tá. Então, a gente vai lá, tá? Vou atender a Record, fazer uma entrevista agora. Beijo pra vocês. Falando que se eu soubesse, ele teria vindo aqui. Porque ele é de Brasília, o Tarso. Ah, é? É a família dele daqui. Ah, Tarso, já era. Já foi. Sempre atrasado, né? Ele tá sempre atrasado, história. É, Tarso, já era. Nem me acompanha mesmo, vocês me acompanham. Xuxa próximo vai ter dentro do Brasil. Como assim próximo? Xuxa vai ter próximo? Quando que vai ter o próximo dentro do Brasil? Vai ser agora dia 18 de dezembro, tem um especial. E... Provavelmente, no início do ano que vem. Não sei o mês. Ninguém sabe. Aham. Que bom. Mandei um beijo pro filhinho da Carol, né? O Lucas, era o Lucas? É, Carol? Xuxa, venha com o Xuxa para o Japão, por favor. Puxa pro Japão. A gente tá tentando ir pra Argentina, que eu tô devendo pra Argentina. E a Argentina não arrumou. Imagina, pra ir pro Japão vai demorar bastante. Xuxa, embuda as artes, te ama. Ai, eu adoro as coisas lá. Tá linda, linda. Bom show. Arrasa aí. Tá, gente. Então agora eu vou lá, tá? Vocês me desculpem, mas eu vou lá atender as pessoas que eu atendo antes do show. Aí faço as entrevistas. Aí se der, o Ju grava um pouquinho. Tu grava, amor? Um pouquinho pra eles? Grava. Só um pouquinho, Ju. Grava. Não, eu vou falando sério, pra eu dizer pra eles que você vai gravar só um pouquinho. Eu vou gravar. Então eu vou deixar meu telefone com o Jújo e vai gravar pra você. Deixa eu carregando então o telefone pra ter bateria, senão eu não aguento. Tá. Mas ele vai gravar só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Pode, de repente, você grava o início e grava o final. Sua abertura e grava o Lua de Cristal. Vou deixar a ordem na frente e grava. Grava a abertura até o show da Xuxa começou e grava o Lua de Cristal. Eu vou gravar. E Lua de Cristal, que são as duas últimas e as duas primeiras pra eles. Pode? Eu faço. Então tá. Ele vai fazer pra vocês então, tá? Não o show todo. Só o início e o final. Tá bom? Mas eu tô reclamando. Só um pouquinho. Ninguém tá reclamando, Ju. Tá assim, ó. Tá oba. É nada aqui, ó. Ó, aqui. Só um pouquinho, Chorinho. Ah. Serra, dane. Ah, mas melhor do que nada, gente. Grava, Ju. Grava, Ju. Então só o início e o final. Tá bom? Vou falar que você vai gravar. Pode? Eu já vou fazer, vou fazer. Então tá, Ju. Para, Ju. Eu vou, sério. Então tá, gente. Ó, o Pepe tá te mandando um abraço também, tá? Manda um abraço pra ele. Beijo, Pepe. Beijo, galera. Beijo. Tô indo pra lá, então. Beijo. Fica com Deus. Ai. Parando. Ai, caramba, como é que é? Aqui se arra. Tchau.